E a alegria dos santos, e a alegria dos santos, e a alegria dos santos. O ar brilha tanto que cega no meu mar O teu ar entra em mim agora Sei que és tu, és a lua do meu mar O meu olhar, se és tu, por quem eu quero chamar Estou aqui pra te dizer, tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar, tudo o que há em mim Estou aqui, eu quero gritar, és o corpo que me faz sonhar E eu tenho de te dar, tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Um lugar onde escondo magia pra te dar Sem pensar Toda a alma que feriu por ti Eu navego sem saber se vou perder É por ti, tudo e muito mais Estou aqui pra te dizer, tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar, tudo o que há em mim Estou aqui, eu quero gritar, és o corpo que me faz sonhar E eu tenho de te dar, tudo o que há em mim 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 Estou aqui pra te dizer, tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar, tudo o que há em mim Estou aqui pra te dizer, tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar, tudo o que há em mim Estou aqui, eu quero gritar, és o corpo que me faz sonhar Estou aqui, eu tenho de te dar, tudo o que há em mim 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 Obrigado.